Sandra, fala da importância desse evento aqui, de orientação às mães na questão da amamentação. É fundamental, é uma importância, né? Foi muito importante. Eu descobri coisas que eu nem sabia que existiam, né? Eu achei muito relevante essa palestra que o Rotary veio junto com as doulas, trazer aqui pra nós no Monte Verde. Fiquei emocionada, bem dizer, né? Porque é muito bom aprender cada dia a mais.